Eu e eu e eu, saudações de Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui para mais um update da Item Shop de Fortnite. Faltam apenas 5 segundos para ver as novidades que a Epic Games vai introduzir na loja para o dia 6 de Junho de 2020. Tanta coisa cinzenta e azul e muito cinzenta e azul e... Ah, ok, temos verde e vermelho. Ok, vamos lá então ver. Portanto, temos aqui as lâminas ágeis, potentes e perfeitas, parte do Conjunto Agente de Intercepção, 500 F-Bucks. Passamos as lâminas fixas, tem aqui este copo e tal. Portanto, este sonzinho porreirinho. Depois temos aqui o SIG. Não. Não, 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 não. Portanto, temos aqui o SIG, corte de cabelo, há um cabelo assim, usual, cortinho de trás, por cima grande. Temos aqui esta mochila com uma sniper pesadíssima e uma granada. Que três balas for poder. Ok, não gosto de ler o SIG. Eu penso que um SIG está navegando da lua. Já tem ali uma corria para não perder a carteira, como os velhinhos. Ok, de resto... De resto está nice, tem um corte de stand. Portanto, temos aqui 1200 V-Bucks, 12 paus, esta skin. Que pertence então a esta temporada. Depois, temos aqui atacantes silenciosas. Ok. Silenciosas como sussurros, afiadas como navalhas. Temos aqui o preto degastado, desgastado, degastado, whatever. 300 V-Bucks, é uma skin para armas e veículos. Ainda não percebo o que é que é a Epic Games. Não mete aqui a porra dos barcos e os helicópteros para ver como é que fica. Temos que a comprar e ver no inventário como é que fica. Segui a silenciosa e também a listra preta. Ok. Temos a seguinte também porra, tem ali um simbolozinho. A seguinte que mostra o umbigo, né? Sua batalhoca. Ok. 1200 V-Bucks, também está acessível. A Cavaleira Rubra. Será um spoiler? Enfim. A ameaça rubra das terras anárquicas. Parte de conjunto de cavaleiros do forte. Num jogo desde a temporada 1. Esta era daquelas skins bem elaboradas. Que o pessoal comprava e tal. E o escudo também é muito fixe. E basicamente, como muita gente comprou esta skin, na temporada 3. Na temporada 3 ou na temporada 2. Temporada 2 de John Wick. Temporada 3. Foi na temporada 3. Já não sei. Estou perdido. Portanto, o Cavaleiro Negro foi para o Battle Pass. Porque esta skin teve sucesso na loja. Mas foi, eu tive sucesso. Então, enfiaram a versão masculina de mim. Quer dizer, mais ou menos de mim. Na Battle Pass. Ok, atento. A manchada de carnozinha. Ok, a manchada de carnozinha também está fixe. A manchada de correr. 800 e bugs. Temporada 4. Ui, temos aqui visão de aço. Percebemos porquê, não é? Também é assim uma espécie de soldado. Tipo de jamaicana. Visão de aço temporada 3. Teste a mochila assim. Uma mochila assim, boete simples. Temos aqui a bananareta. Ok, empunha o poder da banana. Hum, banana descascada. E sabem que é por ali que se abre a banana. Não é por cima onde ela está presa à árvore. É por onde? É pela ponta. Que tu vês quando olhas por cima da bananeira. Ok, temos aqui a chuva de bananas. Para todos os macaquinhos a virem este vídeo. Temos aqui o foco. É foco, neste caso. Mochila Nunchucks. Ok, temos aqui uma skin. Tons de branco. Curto da mochila. Eu ia à escola com esta mochila. E agora já tem meus leggings. Mais ou menos. Temos aqui o Kikant. Temporada 9. É móvel. Portanto aqui o Kikant. Muito fixe. Temos aqui o levantamento. O Shaolin. O Kikant é uma coisa fixe porque... Se tu equipares o Kikant. Não é? Uma skin tipo... 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 Tipo Esda, não é? Vamos ver aqui o Kikant. Aliás, vamos ver aqui o Kikant. Aqui o Kikant. Onde está o Kikant? Danças. Peraí. Porra. Não. Enganei-me. Pera. Não. Aqui. Ataca o Kikant. Danças. Isto é o que está a ter muita cena aqui. Sabe? Pois eu nem encontro. Eu queria encontrar aquela dança. Ah, está aqui. É isto que acontece. Temos pornografia de lhamas. E assim, muitos peço. Já sabem, se quiserem comprar alguma coisa na loja, use o Kikant web. Assim estão a ajudar a mim e ao canal. Obrigado a todos que assistiram este vídeo. Obrigado a todos que não teram like. Que deixaram sua subscrição de novo. E que comentaram com a sua própria opinião sobre a loja. Partilhando com os seus amigos. E ativar o sininho para novas notificações. Está a sair de Last of Us Remastered. Através da PlayStation 4 no canal. Para relembrar. Então, alguns pormenores que possam existir antes da sequela. A sequela sai dia 19 de junho. Portanto, está quase, 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 quase. E basicamente, Temos um grande jogo para determinar esta geração de consoles. É claro que Fortnite não morre. Fortnite vai vir para as novas consoles. Vamos ter o evento agora no dia 15. E a passagem de temporada no dia 17. Bem que eles devem adiar isso pelo menos um dia. Porque não faz sentido. Eu, pelo menos, não consigo assistir ao evento ao vivo. Na segunda-feira. Não é nada, nada saudável para o Fortnite fazer um evento. À segunda-feira. Faça-me ao domingo. Ou sábado, pelo menos. Por favor. Epic Games. Por favor. Por favor. Exclamação. Coisa cardinal. Hashtag. Epic Games. Muda a hora do evento. Se faz favor. Se não o Netoel não consegue ver. O Netoel e eu também não. E depois ele não consegue fazer vídeo. Coisa assim. Etc. Pessoal. Obrigado por estarem a assistir. Netoel. He's off. Arrasem. Tchau. Obrigado.